A Assembleia Legislativa está percorrendo Santa Catarina para debater os temas mais importantes de cada região. Blumenau, no Vale do Itajaí, foi a primeira sede do programa Alesc Itinerante. Propostas de interesse da população foram debatidas e os deputados também aprovaram projetos como o que aprimora o monitoramento e manutenção das barragens do Estado. Joinville será a próxima sede do Alesc Itinerante, nos dias 4 e 5 de junho. Alesc Itinerante